O buraco abriu bem no meio da Rua das Cegonhas, uma via de importante mobilidade nessa região aqui do bairro do Olho d'Água, pois ela dá acesso tanto à Avenida Litorânea pela parte do prolongamento, como à Avenida Daniel de Latouche. O buraco, de acordo com a foto que foi enviada pelas redes sociais, abriu justamente no momento em que um veículo passava, tanto que a parte dianteira do veículo ficou toda para dentro dessa cratera por aqui. Quando a nossa equipe chegou até o local, o veículo já havia sido retirado, o proprietário também do veículo já não se encontrava mais por aqui, mas nós ouvimos muito dos outros condutores que passavam por aqui, mas acabaram não parando para conversar com a nossa equipe, de que esse problema aqui é antigo. De acordo com um deles, o serviço já foi feito mais de uma vez por aqui, mas sempre o asfalto está cedendo e afundando nesse ponto onde foi feito um serviço por aqui. No momento em que a nossa equipe esteve presente, homens de uma empresa que presta serviço, a Caema, estava fazendo a correção aqui do problema, neste ponto da Rua das Cegonhas, no bairro do Olho d'Água. João Carvalho Júnior, de volta aos estúdios.